Quem tá de fora, pode pensar que nós tá fraco Tava com saudade nega, agora tô de volta Ouvi muitas lorotas nega, a caneta resposta Não precisa tu gostar de mim, mas vai ter que me ouvir Porque eu tenho certeza que o meu som já passou por aí Aqui tem uma história, refeita a caminhada Sacudi a favela e toda a pleboisada Não dá de pé no chão, te deixa cada vez mais forte Não precisa pisar em ninguém, por causa do malote Se gostou da levada, por favor aperte o play Pro bonde dos motinhas, essa não é pra vocês Pro bonde dos motinhas, essa não é pra vocês Quando o nego blue encosta, as bandidas se revelam E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela Tem a F-800, Red Bull, tequila nelas E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela De ligar, solta a batida pra tocar lá no Mandela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela Quem tá de fora, pode pensar que nós tá fraco Tava com saudade nega, agora tô de volta Ovo muita zorota nega, a caneta resposta Não precisa tu gostar de mim, mas vai ter que me ouvir Porque eu tenho certeza que o meu som já passou por aí Aqui tem uma história, respeita a caminhada Sacude a favela e toda a pleboizada Humildade pé no chão, te deixa cada vez mais forte Não precisa pisar em ninguém, por causa do malote Se gostou da levada, por favor aperte o play Pro bonde dos motinha, essa não é pra vocês Pro bonde dos motinha, essa não é pra vocês Quando o nego blue encosta, as bandidas se revela O melhor fluxo que tá no baile de favela O melhor fluxo que tá no baile de favela Se o Leonardo deu 20, eu vou dar 40 pega E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela Te diga, solta a batida pra tocar lá no Mandela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela E o melhor fluxo que tá no baile de favela Tchau, tchau.